Ae, lançamento do Camarão Flex, deve ser um flechão, hein? Tamo aí, eu e o Romulo. Chegando danado aí, Romulo. Toma a linha. Dia chuvoso aí, ó. Ninguém deu nada. O bichão tá aí, ó. O bichão tá aí, ó. Já tá cansado eu. O bichão não cansa, mas eu canso. Ó. E vai embora. Camarãozinho Flex aí, sempre fazendo a diferença. Ó o tamanho do flechão, ó. Bitello esse, hein, Romulo. Calma aí, Romulo. Pela cabeça. Aê! Pega aí, Romulo. Não dá nada. Toca aí, meu. Toca aí, meu. Aí, ó. Ó o tamanho, hein. Pega o danado. Nossa. Ó. Vai pegando na filmadora aí, ó. Mostra aqui, ó, Romulo. Lançamento que vai vir, ó. Camarão Flex aí, ó. Mais gordinho. Ó o que rendeu, ó. Ó o tamanho do danado. Show de bola, hein. Aí, ó. Nossa. Aí, ó. Flechão, ó. Deve dar na faixa de uns 4,5 kg, por aí, ó. 4 kg. Não dá pra saber que eu não peguei a balança digital, né. Mas você vê que ele tá bem gordo, ó. Ó o danado aí, ó. Dá uma oxigenada nele pra liberar. Tá pegando ele bem aí, Romulo? Uhum. Camarão Flex aí sempre grudando os flechas, hein. Ó. Monstrão. Aí, ó. Pega o danado. Aí, ó. Aí, ó. Pescaria é isso aí. Ó lá, ó. Sempre praticando a pesca esportiva, hein. Mais um flechão, hein. Show. Valeu. Ó lá, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. E aí